Também no programa Bom Dia, Ministro, Marcelo Neri afirmou que a agenda de obras de infraestrutura no país vão continuar após a Copa do Mundo. É uma agenda que veio para ficar, o Brasil tem planos para além da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, na verdade, é só um desafio, talvez uma metáfora, para que a gente deixe um legado para a população. E acho que em mobilidade urbana, muito já foi feito, mas muito terá que ser feito e também nas cidades fora das sedes da Copa do Mundo.